Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim começar com vocês mais um vídeo. Agora é 15h para as 10h, tá? Da manhã. Então, eu vou começar um vídeo com vocês, vou levar vocês aí no meu dia e vamos ver como que vai ser o meu dia, né? Então, bora lá! Quero finalizar essa produção aqui, tá? Então, ó, tô na última carevinha aqui e eu tive que desmanchar, né? Então, porque eu esqueci desse picô aqui, eu tinha feito tudo a lateral já desse lado e eu esqueci do picô. Então, tô quase na metade da última careira, falta um pouco aqui pra dar metade mesmo. Então, eu quero finalizar essa trabalho agora pela manhã e vou indo fazendo os serviços da casa, tá? Conforme for fazendo as coisas, eu venho compartilhar com vocês, mostrar pra vocês. Agora, eu vou lanchar e vou editar o vídeo desse canal do vlog, tá? Eu vou aproveitar e vou editar o vídeo aqui. Então, enquanto que eu lancho, tá bom? Então, bora lá pra mais um dia comigo. Espero que vocês gostem, que vocês fiquem até o final do vídeo para estar vendo o meu dia com o crochê e a casa, né? Então, com meus bastidores por aqui. Então, bora lá! Ó, meninas, finalizei a passadeira, tá? Já rematei, coloquei etiqueta e falta só tirar foto desse trabalho aqui. Mas já tá tudo prontinho, gravei vlog de produção, finalizei, vai tá no canal de crochê, tá? E daí eu peguei esse daqui, que é o... Ai, me esqueci o nome dessa cor. Mas, ó, peguei esse cone e abri ele pra fazer mais um encomendo que é o mesmo cliente desse, tá? Então, é a chumbo, ó. Então, eu peguei o chumbo e vou tá fazendo com o cru, tá? Um modelo que eu nunca fiz. Então, vamos ver como que vai ficar. Tô acompanhando a foto. Não tô indo por vídeo aula, tá? Tô acompanhando a foto desse trabalho aqui. Então, agora eu vou parar pra almoçar. É 11h40 e pouco já. Então, pra organizar o almoço, né? E daí, conforme for fazendo as coisas, eu mostro pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 aqui no degrau da calçada, da calçada aqui, sentada aqui, veio a pau, não pode ver gente, aqui já vem, daí eu passei um pano, o que? Eu passei um pano na, o que foi? Tá com calor gente, tá muito quente, eu passei um pano no ateliê, que também precisava, agora eu vou lanchar, né, vou comer banana, e eu vou ver se eu acho bergamota lá em cima, uma, duas bergamotas, e depois que eu lanchar, eu vou variar ali, ó, eu vou variar ali, aí eu vou variar, depois que eu variar, tenho que tratar os pipi, e daí depois tomar banho e voltar, trabalhar mais um pouquinho, né, daí tem uns roupa lá, pra tu tá recolhendo, né, pau, e manda chuva e o outro aqui, que que foi a pola? Cadê a pola? Ó, tu tá aí? Eu vou lanchar agora, agora eles mandam os comentários, enquanto que eu leio. Meninas, eu vou lá em cima, ver se eu acho bergamota, eu acho que ali, no comecinho, já vou achar. Então, vou subir lá, o sogro tá fazendo foragem, que eles têm as vacas, né, tá fazendo foragem. Ah, olha o pé de gormota, gente, tá carregado, ó, carregado, carregado, tá se abrindo, ó, de tanto que tem, ó, carregado, eu adoro esses gormotos, meu, pêncil é gostosa. Não tem galinha, aqui é lima, ó, mas só, eu gosto bastante de lima, eu não sou muito fã de lima, ali, eu vou ver se tem bergamota. Nossa. É louro, né? Mandar de comer, pegar só umas duas. Esse cheiro de bergamota. Esse é de bergamota verde. Olha, tá bem carregado. Aqui tem de laranja. Voltando com as minhas bergamotas. Peguei três, e o Apolo, o rabo. Peguei três bergamota. A mãe até falou, ai, Giz, eu não gosto de bergamota, quando é mais vertente de cheiro. Ai, gente. E aquele pé bem docinho, sabe? Eu vou mostrar a arte pra vocês. Já que eu tô aqui, E eu vou demorar pra vocês buscar temperinho, porque eu congelei, né? Então, já que eu tô aqui fora, vou mostrar pra vocês. A sala põe tijolo pra galinha, gato, nada entrar aí dentro. Olha que bonito que é a horta dela. Daí, tem bastante temperinho. Até quando a mãe vem aqui, eu sempre dou pra mãe. Daí ela semeou, né? Eu acho que aqui a salada, lá não sei o que que é. E aqui eu também não sei o que que é. Daí eu peguei temperinho, eu peguei... Aqui tem outra salada, que ela tá mudando, né? Eu peguei esses dias... Olha aí, daqui uns dias já dá de começar a tirar. Aqui tem beteraba. E é a sogra que cuida aqui a horta, né? O sogra às vezes ajuda ela, né? Mas a maioria das vezes é algo que... Né? Organiza aqui. Então, ó. Olha que bonito que tá a salada. Daqui uns dias já dá de começar... Comer, né? A salada. Daí tinha amendoim aqui, ó. Nessa toda aquela parte lá. Tinha amendoim dela, tirou o amendoim não faz muito. Daí ela falou, agora dá de começar a comprar mudinha pra plantar, né? Daí, essa daqui foi a que eu trouxe, né? Que eu peguei lá. Aí, do... Eles vendem muda, né? Então tá assim a hortinha da sogra. Que linda. Tá verdinha, né? Também de chuva que deu. Olha esse tempero aqui também. Pra quem tá com saudade de ver a horta, tá assim, ó. Então agora eu vou descer. Vou comer minhas bergamotas. Ai, mãe. Esse negócio eu não sei o nome. Mas... Gente, eu sou ruim, ruim do nome. Eu acho que vocês já conseguiram observar isso, né? Mas a mãe come, tipo... Aquele dia tinha um molhidrante. Daí, a sogra falou, se tu quer levar o pé, pode levar. A mãe não quis levar. Que é isso aqui, ó. A mãe come, tipo... Assim, sabe? Vem aqui e puxa e tira e come essas folhinhas, sabe? Essas vermelhinhas. Eu falei pra mãe, nem sabia que daria de comer assim. A sogra fala em sagu, fazer sagu, fazer suco. A sogra faz assim. Né? Pra quem souber, aí o nome diga. A sogra entende tudo. E eu não... Sou muito ruim. Então agora eu vou descer. Comer minhas bergamotas. E... Varei ali na frente da área. De casa, né? Varei ali na frente da área. Varei ali na frente da área. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu variei lá, tá? Daí eu juntei lá na frente. Tinha um... É, esses negócios aqui, ó. E aquele dia, o homem do trator, né? Ele tirou metade, meu. Tinha mais da metade, tirou. E daí eu jogou ali na... Ali na frente, na grama, sabe? Aí eu tirei também aqui os negócios que tinha lá. Ó, o apolo tá ali. O manda de chuva, não sei o que tá. Tava ali antes, foi lá na sua árvore, certo? Mas, ó. Então, aí... Essa árvore cai bastante aí. Folha, né? Agora, primeiro, eu vou tomar um banho. Depois que eu tomar um banho, aí eu vou recolher as roupas, né? Porque... Então, o sol gruda, né? Aí eu vou ter que ir lá ver se tem abacate, meninas. Que de hoje eu ouvi cair um barulho. Né, pô? É? Então, bora lá ver se tem abacate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meninas, agora quase 5h20, tá? Da manhã. Ai, gente, tô com alergia. Desde ontem. Vou pôr botinhos aqui. Então, bora ir na academia, né, gente? Meu, faz... Última vez que eu fui, foi sexta passada, né? E só pra quem vai na academia entender que quando a gente não deixa de ir, né? A gente dá uma preguiça de tá voltando. Mas não pode pensar, você tem que ir em casa da preguiça, você vai chegar lá e eu passo, sabe? Então, bora pôr meu tênis aqui. Então, bora pôr meu tênis aqui e vamos ver como que tá a estrada, né? Que eles arrumaram o sol pra baixo, que tinha desmoronado de tanta chuva que deu, gente. Deu muita chuva, muita chuva mesmo. Então, eu consegui adiantar um pouco no crochê, tá? Depois eu mostro pra vocês. Mas hoje, né, vou começar mais tarde o crochê. Então, hoje vou começar um pouquinho mais tarde. Porque eu vou ir na academia, né? Eu ir na academia, voltar. Já viu, né? Então, tô aqui me arrumando. Eu vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês lá, mas não sei se eu vou conseguir mostrar alguma coisa pra vocês lá, tá? Talvez eu faça, assim, um take rapidinho, né? Não sei. Porque de manhã agora tem bastante gente. Daí chega perto do inverno, vai dois, três, ó. Ai, Deus. Então, bora lá pegar meu litrinho. E aí, tô pronta já, então. Olha, onde a chuva passa nos canel da gente, daí já é preto, o leg, gruda tudo. Ai, meu Deus, tô desespero dele. Então, bora lá. E aí, meu Deus, tô desespero dele. E aí, meu Deus, tô desespero dele. A paz. A paz. A paz. Meninas, penas saí do banho e já fechou para tempos de chuva. Vamos ver. Aqui na cozinha eu vou ter que fechar a janela, mas olha. Olha só. Já está ventando. Eu vou fechar a janela porque esse vento... Já está ventando. 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 O que é isso? 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 O que é isso?